Rádio Mania ao vivo, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão Pra nunca mais e nunca mais Amor, eu tive jeito de sorrir Eu tive feito de me abrir Ando louco de saudade Saudade, saudade Que é louca por você Ando louco de saudade Saudade, saudade Que é louca por você O tempo voa E não perdoa Só uma crua Solidão Queira, mas chora Chora quem ama Quem diz que não ama Não sonha em vão A gente chora É, tem saudade E até se atreve Me salvou A velha frase O vento leve É, tem fôlego, isso é pra essa hora É, é, é breve Obrigado Rádio Mania Especial É, tem fôlego, isso é pra nunca mais Um grande amor Assim que me fizesse um sonhador Levando a dor pra ter um fim Pra nunca mais e nunca mais Ah, meu amor Eu tive jeito de sorrir Eu tive feito de me abrir Amaci SInions É, tem fôlego, isso é pra nunca mais 媽, não morre Amaci Amaci É, tem fôlego, isso é pra nunca mais É, tem fôlego, isso é pra nunca mais É, tem fôlego, isso é pra nunca mais Ani O vento Kevin E o moderno Ss' Quem ama chora, chora quem ama Quem diz não ama, não sonha em vão Se a gente chora, tem saudade E até se atreve voltar atrás A velha frase, o vento leve Ela até breve não, nunca mais Nunca mais ouvi falar De novo eu disse nunca mais Ouvi falar de amor Mas eu nunca mais ouvi falar de amor Meu rio nunca mais ouvi falar de amor Mas eu nunca mais ouvi falar de amor Mas eu nunca mais ouvi falar de amor